Bom dia, hoje temos connosco o Ryan, reforço do Boa Vista. O Ryan é natural do Japão, tem nacionalidade inglesa e é o segundo reforço de inverno do Boa Vista. Quais foram os clubes por onde passou antes de chegar ao Boa Vista? Eu jogava na Inglaterra e também na Japão e aqui na Portugal com o Naval e agora chegava com o grande clube do Boa Vista. O Ryan vem da Naval, onde não pôde mostrar o seu valor. Acha que esta é a sua oportunidade aqui no Boa Vista? Sim, o Boa Vista é um grande clube, todos conhecidos, todo mundo. Eu sinto muito orgulho para jogar aqui e sim, eu quero mostrar o meu valor e ajudar a equipa e jogar bem. O Ryan ainda se está a adaptar. Como é que têm sido os primeiros tempos aqui no Boa Vista? Eu sinto muito bem, eu gosto muito de treinos, eu gosto muito do balneário, todos são muito simpáticos para mim, adaptar. Foi muito divertido para mim, só eu pensar adaptar bem e todos são bons. O Boa Vista terminou a primeira fase do campeonato em primeiro lugar. Como é que viu esta fase do campeonato? Correi muito bem, ganhei muitos jogos, jogamos bem. Penso acabar no primeiro lugar, é muito bom, com muita confiança para a segunda fase. Correi muito bem. Quais são as suas principais características? Eu sou extremo e lateral, eu gosto de driblar e cruzar e também eu gosto sempre de atacar e ajudar a equipa na frente ou na trás. Obrigado Ryan e boa sorte. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.